Música Estamos de volta com o nosso programa e amigos na televisão e também na internet. Neste bloco do programa e amigos, nós vamos continuar com a segunda parte da abertura da 43ª FEFRAN, Feira da Fraternidade da Cidade de Americana, que acontece neste fim de semana ali no CIVI, Centro de Integração e Valorização do Idoso, na Vila Jones, na Cidade de Americana. Na oportunidade, vamos conversar com o presidente da FEFRAN, o nosso amigo Matias Mariano. Música 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 O programa e amigos, hoje está num evento especial, que é a abertura da 43ª FEFRAN. E ninguém melhor para falar sobre a FEFRAN do que o presidente dela, Matias Mariano. Matias Mariano, prazer em recebê-lo novamente no programa e amigos. Fale um pouco dessa sensação de 43ª FEFRAN, 31ª frente dela como presidente. Conte para os espectadores da internet como que é isso, como que é o coração do Mariano. Olha, é sempre emocionante pra mim, a cada feira que passa, e poder falar a vocês, a oportunidade que você me dá, não é a primeira vez que vocês estão sempre com a gente, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero dizer a vocês que eu me emociono. Como eu falei na hora da abertura também, que cada feira tem uma história, mas não é fácil fazer uma feira como essa. Você sabe como a gente luta pra conseguir isso, nós somos um grupo muito reduzido. A minha diretoria é cinco pessoas, faz um mega evento, isso aí é um evento enorme. Um evento com a participação de mais de 20 mil pessoas. Isso aí tem realmente um tanto custo, tem muita preocupação, tem que ter um controle, sobretudo. É demorado, é o ano todo lutando pra desenvolver essa feira. Mas isso dá orgulho, isso realmente é gratificante, porque ajudar o próximo sempre é gostoso, né? Quando você pode doar, se ajudar, e tem tempo pra isso, ou busca tempo pra isso, é importante. Obrigado pelas informações da programação. Parabéns pela abertura. Um grande público, uma linda boa noite, super grande, uma quantidade de pessoas que vieram aqui. E tomara que a população da Americana venha presidiar, venha participar dessa festa. Obrigada. Obrigada. Amém. Amém. Espero que você tenha gostado de ver esta segunda parte da abertura da 43ª FEFRAN, Feira da Fraternidade da Cidade de Americana, que acontece neste fim de semana ali no CIVI, no Centro de Integração e Valorização do Idoso, na Vila Jones, na Cidade de Americana. Na oportunidade, conversamos com o nosso amigo Matias Mariano, presidente da FEFRAN, que falou ali da importância da cidade que apoia este evento, que é muito importante para as entidades sociais do município. Vá ali, compareça, coma um pastel, como diz o próprio Mariano, faça a sua ação, ajude as entidades ali no CIVI, na 43ª FEFRAN. Agora, eu vou para um rápido intervalo, vejo os nossos parceiros e daqui a pouco voltamos com mais programa e amigos na televisão e também na internet.